Logo as mil camisas, direto da República Tcheca, em Praga, no campo do FK, Victoria Zikov. Um estádio pequeno, próximo aqui do centro da cidade, não é muito longe não. A única coisa ruim é que não tem nenhum metrô perto. Mas vamos dar uma olhada aqui, só pra vocês verem, conhecer aqui rapidinho. Ali tem uma fã shop. Ora, ora, senão temos neve no campo, hein? Lembra um pouco o modelo dos atuais estádios europeus pequenos aí que a gente viu ano passado. Campo Grama Sintética. A paio time da sua cidade. E aí E aí E aí E aí E aí